É o Elite dos Mantegas Esse é o DJ Kikito Você roda a trapa É o DJ Natan Beach O moleque é brabo O moleque é brabo O moleque é brabo Eu adoro Eu me amago Trancado no quarto pelado Com a piranha de quatro e cima Se te me fascina é rapida Ela tem orgasmo Sequência diva por vapa Sequência diva por vapa Seu Seu Bapu vem, Bapu vai, Bapu vem, Bapu vai E deixa essa rabeta em cima do piruto Bapu vem, Bapu vem, Bapu vem Ela se diverte muito brincando com meu boneco Toma nem pulé, 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 pulé Ela se diverte muito, brincando com o meu boneco Toma nem pulé, 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 pulé Ela se diverte muito, brincando com o meu boneco Esse é o DJ Quiquito, o outro que roda a trapa É o DJ Natan Beach, o moleque é brabo O moleque é brabo Com a calor de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amar Trancado, no quarto pelado Com a piranha de quatro em cima Cê te me fascina, é rápido, ela tem orgasmo Sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Eu roçando na peca dela Pota do fuzil cromado Sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Eu roçando na peca dela Pota do fuzil cromado Sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Eu roçando na peca dela Pota do fuzil cromado Vapo vem, vapo vai, vapo vem, vapo vai Mexe, mexe essa rabeta em cima do piro do pai Então toma lepo, 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 lepo Ela se diverte muito brincando com meu boneco Toma lepo, 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 lepo Ela se diverte muito brincando com meu boneco Toma lepo, 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 lepo Ela se diverte muito brincando com meu boneco